Música Nesse vídeo, vou mostrar para vocês, algumas mensagens de Nossa Senhora de La Salette, a vidente Melanie, e que foram reveladas, em 21 de novembro de 1878. As profecias feitas naquela época, estão se cumprindo diante dos nossos olhos, os verdadeiros católicos, aqueles que realmente vivem a sua fé, e acompanham através das redes sociais, e através da mídia de uma forma geral, os acontecimentos sobre religião e política, sabem, que muitas profecias feitas por Nossa Senhora em La Salette, estão se cumprindo. Por exemplo, vamos ouvir, o que Nossa Senhora fala sobre os sacerdotes. Os sacerdotes, ministros de meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se cloacas de impureza. Nessa profecia, a Mãe de Jesus fala, sobre a irreverência e impiedade, na celebração dos santos mistérios. Desde o Conselho Vaticano II, nós vemos isso acontecendo, após a Missa Nova de Paulo VI, quando foram permitidas várias modificações nas celebrações das missas, e, através da enculturação litúrgica, muitas profanações começaram a acontecer, dentro das nossas igrejas. Apesar de todas essas modificações ao santo sacrifício da Missa, que provavelmente não agrada ao Nosso Senhor Jesus, a Missa, ainda continua sendo válida. Nossa Senhora, alertou os sacerdotes, dizendo, Sim, os sacerdotes atraem a vingança, e a vingança paira sobre suas cabeças. Ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que pela sua infidelidade e má vida, crucificam de novo o meu Filho. Os pecados das pessoas consagradas a Deus, dadam ao céu, e clamam por vingança. Eis que a vingança, está às suas portas, pois não se encontra mais uma pessoa, a implorar misericórdia e perdão para o povo. Os mal sacerdotes, com certeza no tempo de Deus, serão punidos. Mas, como esses mal sacerdotes entraram nas igrejas, Nossa Senhora de La Salete, nos alertou sobre a forma como isso aconteceria. Ela disse, Para compreendermos melhor essa profecia de Nossa Senhora, É importante sabermos que, após o Conselho Vaticano II, os dirigentes dos seminários em vários países do mundo, aceitavam nos seminários, jovens com vocação ao sacerdócio, mas, davam prioridade, aos jovens com tendência ao homossexualismo. Isso explica, a grande quantidade de sacerdotes, que defendem as causas LGBTs em nossas igrejas. Por isso, é que Nossa Senhora falou, que o demônio usará toda a sua malícia, para introduzir nas ordens religiosas, pessoas entregues ao pecado. Estamos vendo essas profecias sendo concretizadas diante dos nossos olhos, em nossa época. Vamos ouvir, o que Nossa Senhora nos fala, sobre os chefes, os condutores da igreja. Os chefes, os condutores do povo de Deus, negligenciaram a oração e a penitência. E o demônio, obscureceu suas inteligências. Deus, permitirá à velha serpente, introduzir divisões entre os que reinam, em todas as sociedades, e em todas as famílias. Sofrer-se-ão, tormentos físicos e morais. Deus, abandonará os homens a si mesmos, e enviará castigos, que se sucederão durante mais de 35 anos. Nessa mensagem, a mãe de Jesus fala sobre a negligência dos chefes da igreja, da divisão entre aqueles que a governam, e também fala, sobre um período de 35 anos. Em minha opinião, nós estamos vivendo esse período, mas, não sabemos exatamente quando começou, e obviamente, também não sabemos quando terminará. Mas, é bom ficarmos atentos, disse Nossa Senhora. A sociedade, está na iminência dos flagelos mais terríveis, e dos maiores acontecimentos. Deve-se esperar, ser governado por uma chibata de ferro, e beber o cálice da cólera de Deus. A Itália será punida, pela ambição de querer sacudir o jugo, do Senhor dos Senhores. Será também entregue à guerra, o sangue correrá por todo lado. As igrejas serão fechadas, ou profanadas. Os sacerdotes e os religiosos, serão expulsos. Serão entregues à morte, e morte cruel. Vários abandonarão a fé, e o número dos sacerdotes e religiosos que se afastarão da verdadeira religião, será grande. Entre essas pessoas, encontrar-se-ão até bispos. Serão abolidos, os poderes civis eclesiásticos. Toda ordem e toda justiça, serão calcados aos pés. Os governantes civis, terão todos um mesmo objetivo. Que consistirá em abolir e fazer desaparecer, todo princípio religioso, para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo, e a toda espécie de vícios. As estações mudarão, a Terra, só dará maus frutos. Os astros, perderão seus movimentos regulares. A Lua, não projetará, senão uma fraca luz avermelhada. Disse Nossa Senhora, as estações mudarão, a Terra só dará maus frutos, os astros perderão seus movimentos regulares. Os próprios cientistas, afirmam que os polos magnéticos da Terra, estão se invertendo, e que o clima, está mudando. Nós mesmos vemos isso, semanalmente nos noticiários através da mídia, sobre as catástrofes naturais que estão acontecendo em todo o mundo. Sobre o anticristo, Nossa Senhora disse. Os demônios do ar, junto com o anticristo, farão grandes prodígios, na Terra, e nos ares. Prodígio na Terra e nos ares, isso explica o projeto Bluebeam, e suas experiências com imagens holográficas. Por tudo isso que está acontecendo, Nossa Senhora faz um grande apelo, a todos os verdadeiros seguidores do Seu Filho Jesus. Eu dirijo, um preemente apelo à Terra. Apelo, aos verdadeiros discípulos do Deus vivo, que reina nos céus. Apelo, aos verdadeiros imitadores de Jesus Cristo feito o homem, o único e verdadeiro, Salvador dos homens. Apelo, aos meus filhos, meus verdadeiros devotos, aqueles que se deram a mim, para que eu os conduza a meu divino Filho. Aqueles que levo, por assim dizer, nos meus braços, que vivem de meu espírito. Enfim, apelo aos apóstolos dos últimos tempos. Aos fiéis discípulos de Jesus Cristo, que viveram no desprezo do mundo e de si próprios, na pobreza, e na humildade. No desprezo, e no silêncio. Na oração, e na mortificação. Na castidade, e na união com Deus. No sofrimento, e desconhecidos do mundo. É chegado o tempo, para que eles saiam e venham iluminar a terra. Ide, e mostrai-vos, como meus filhos amados. Estou convosco, e em vós. Contanto, que vossa fé seja a luz que vos ilumina, nestes dias de desgraças. Que vosso zelo, vos faça como que famintos, da glória e honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, pequeno número que isto verdes. Pois, aí está, o tempo dos tempos, o fim, dos fins. Alguém tem dúvidas, de que estamos vivendo em nossa época, as profecias de Nossa Senhora de La Salete? Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.